Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que cada um de vocês esteja bem. Por aqui gente, estamos levando nossa vida, né? Aos pouquinhos as coisas estão chegando pro lugar. Hoje eu vou estar gravando aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Se vocês são novos ou novas por aqui, seja todo bem-vindo. Que vocês fiquem aqui pra fazer parte dessa família aqui abençoada. O vídeo de hoje vai ser nossa rotina mesmo. Hoje eu vou pegar a Jamilha de jeito. Jamilha, vocês veem a Emília aí, ó, bem educada, assim, desse jeito. Mas a Emília é um pouquinho desorganizada. Vamos fazer uma faxina no quarto das crianças, no quarto dela, que tá daquele jeito. Respondendo umas perguntinhas aqui, que algumas amiguinhas me perguntam, que por que é que eu demorei tanto pra poder tirar os pontos? Eu já tirei meus pontos, gente. Eu consegui tirar com um mês e dez dias, porque ainda não tava 100% sarado, né? Normalmente os pontos aí, quando a pessoa tira é com 10 a 15 dias. O meu saiu com um mês e dez dias, porque tava daquele jeito. Quem assistiu o vídeo aí do parto, né? Viu como é que ficou. Então não tava totalmente sarado. Então agora, graças a Deus, já tá saradinho. Eu tô evitando pegar peso, né? E vocês também tão me perguntando que eu tô fazendo muitas coisas, que minha cesariana foi muito de... foi muito complicada. Mas aí, gente, é casa que tem criança. Não tem condição de eu ficar o tempo todo deitada, esperando o maridão fazer, Jamilha fazer. Ele já me ajuda bastante, né? Pequeno e Emília. E aí, às pouquinhas, eu tô fazendo minhas coisinhas, fazendo almoço. Nada, eu não tô varrendo casa ainda, nada pesado, né? Porque eu acho assim, gente, que antigamente que tinha esse negócio que a pessoa fica ali, a pessoa tinha sua mãe, tinha um familiar que ficava ali dentro de casa e você ficava deitada ali, esperando tudo pronto. Eu, com criança, não tenho condição de fazer isso, não. Porque hoje em dia, gente, é... Antigamente, né? Hoje em dia, não. Antigamente, as pessoas tinham mais aquela preocupação de ajudar, de cuidar daquela pessoa. Quando eu tinha filho, hoje em dia, mais não, gente. Hoje em dia, nem todo mundo quer ajudar as pessoas, né? E você vê que eu me vi aqui em casa mesmo. Eu sofri bastante. Gente, só Deus sabe. E pequeno e Jamilha sabe o que eu passei aqui com aqueles pontos. Eu chorava de dia a noite, gritando que tava doendo de um jeito. E eu só me vi mesmo com Jamilha, pequena e avó de Jamilha, que veio pra aqui, como vocês viram aí, me ajudou bastante. E sempre veio pra me ajudar. Porque antigamente, você tinha aquela pessoa ali, cuidava de você. O tempo todo, não deixava você comer isso, você não poderia comer aquilo, né? Mas, hoje em dia, não é mais assim, não, gente. Cada um cuida da sua vida, né? Da forma que deve cuidar e pergunta como é que você tá. Normalmente, as pessoas só perguntam mesmo como é que você tá bem, como é que tá. Só isso. Mas, no fundo, ninguém sabe o que se passa dentro da casa, né? Mas, é isso, gente. Graças a Deus, eu consegui passar. Tô passando. E vocês também tão me perguntando se eu vou dar queixa, o que é que eu vou resolver. Gente, eu achei melhor deixar do jeito que está. O importante é que meu bebê tá bem. Eu também tô bem. Por mais sufoco que a gente passou, mas Deus tava o tempo todo comigo ali. Deus tava presente ali. Coisa mais grave não aconteceu comigo nem com o meu bebê, porque Deus não quis. Então, eu vou deixar esse negócio pra lá, porque foi um trauma muito grande. Só quem passou sabe do que é que eu estou falando. Então, eu vou deixar pra lá. Agora sim, eu vou fazer uma ultrassona de abdômen pra ver como é que tá. Aí sim, se dizer que tá tudo direitinho lá, conforme tudo, eu vou deixar pra lá. Agora, se eu fizer e mostrar mais outra coisa, aí sim eu vou procurar, né? Meio direito. Mas, fora isso, eu vou deixar as coisas do jeito que ficar mesmo. Então, gente. Deixa eu contar uma novidade aqui pra vocês. Eu preciso contar porque eu não gosto de esconder nada. Esconder pra quê, né? Vocês acreditam, eu vou fazer três anos de canal agora em setembro. Vocês acreditam que é a primeira vez que eu vou pegar um dinheirinho, né? Do YouTube, dois meses em seguida. Vocês acreditam, o mês passado eu recebi. Esse mês agora eu vou receber dia 21. Olha como é as coisas, como vai melhorando, né? Não é um salário não, viu gente? É 100 dólares, né? Que é muito. A gente fala assim, 100 dólares. É rapidinho, não se não te faz. Não, gente. 100 dólares. Pra pessoa fazer, custa mesmo. Pra fazer 100 dólares, é custar mesmo ali, ó. E 100 dólares, às vezes, dá 600 reais. Mas, aí, é uma ajuda. Diga aí, dois meses em seguida eu pegar assim. 600, 600. Nunca consegui pegar. Graças a Deus. Como eu sou grata a Deus, né? Aos pouquinhos, Deus tá vendo nossos esforços, né? Jamila se esforça bastante pra editar o vídeo. E eu me esforço pra gravar o vídeo. E nossa família, assim, um ajudando os outros. E deixa eu falar outra coisa. Eita, tô toda hora falando, né? Mas eu vou falar só um pedacinho. É, vocês veem aí. Teve uma parceria que fechou com a gente do Cuponomia. Que isso também ajudou bastante. Vocês acreditam que, como eu recebi, eu recebi o mês passado o dinheiro do YouTube. E o mês passado a gente fechou a parceria com o Cuponomia. Eu peguei o dinheiro do Cuponomia, que eles me pagaram. Dei todo pra Mili. Porque Mili merece, né, gente? Ela me ajuda bastante. Tudo do canal é com ela. Então, eu nunca tive condição de chegar assim e dizer assim, Mili, esse dinheiro aqui é pra você. Eu dava um trocadinho a ela, muito pouco. Mas aí, esse mês, a gente fechou de novo o Cuponomia. Como Deus é maravilhoso, né? Esse dinheirinho do Cuponomia também é dela. Por isso que eu peço ajuda a vocês, pra vocês se inscrever. Se inscrever não, gente. Você vai lá, clica no link que a gente vai deixar aí, fixado nos comentários. E você vai ser direcionado pra página do Cuponomia. Não é nada de jogo. Você entra com sua conta do Google. E aí, gente, você vai estar ajudando a gente a gente fechar mais um mês aí com o site do Cuponomia, né? Porque, gente, não é só as YouTube grandes, não, que podem fechar a parceria, não. A gente também, do canal pequeno, também podemos fechar. As empresas gostam de ver, assim, quando o canal é pequeno e tem aquele público ali, presente ali, ó. Tá gente ajudando. Tá gente ajudando. Você também precisa me ajudar, né, gente? Nós também somos influenciadoras, né? Bicho! Ai, meu Deus. Quando eu me falo essa palavra, eu não me vejo assim desse jeito, não, gente. Por isso que eu peço ajuda a vocês, pra empresa aí do Cuponomia, fechar mais outro mês com a gente, três meses em seguida aí, né? Pra fechar com a gente. Gente, graças a Deus, tá dando certo. E antes de a gente partir pro vídeo, o Milho vai deixar um recadinho aí. Peço a vocês que vocês escutem aí o recadinho de Milho, tá certo? E fique aí com o vídeo. Oi, gente! Tô passando aqui pra falar com vocês sobre um site que é ótimo, super confiável. Esse site é o Cuponomia. Esse site oferece pra vocês, gente, milhares de cupons de desconto. E também Cashback, que é quando você faz uma compra e você recebe parte do valor que você gastou de volta. Então, é tudo de bom, gente. É um site super confiável. Não é nada de jogo, nem nada disso. Eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Pra vocês irem lá, gente, se cadastrar pra ajudar a gente. É muito simples. Não demora mais de dois minutos. Vocês só clicam no link e se cadastra. Em um dos vídeos anteriores, minha mãe montou uma mesa aposta com essa taça aqui, ó, gente. É muito linda, né? E uma amiguinha perguntou onde foi que minha mãe comprou essa taça aqui, ó. Eu vou deixar passando aí na tela o site que minha mãe comprou. Foi no site tricae.com, gente. Não tem nenhum outro site que vende essa taça que a gente já procurou. Só tem nesse aí mesmo. Inclusive, o tricae.com é uma loja parceira do Cuponomia. Então, quem se interessar e quiser comprar essa taça aqui através da loja tricae, já aproveita e entra pelo site do Cuponomia pra aproveitar o Cashback, né? Que a loja tricae.com tá com 3,5 de Cashback. Então, já vai logo aproveitando, gente. Vou tá deixando o link aí do Cuponomia fixado nos comentários. E olha só, gente. Essa taça aqui é muito bonita, né? É uma taça cristalizada. É um kit que vem com 6 taças dessa. Olha só que linda. Eu agora já almocei ali e vou fazer o que eu não gosto de fazer. Que é guardar roupa. Pense aí que aqui tá cheio de roupa desses meninos. E organizar aqui a cômoda deles. Que os meninos nesse tempo ficam descontrolados aí. João e Marlara pegando a roupa. E eu sem poder fazer nada. E aí, eles mesmos pegavam a roupa, se vestiam. E agora tá tudo ali bagunçado. Eu agora vou dar uma organizada. Principalmente nesse quarto aqui. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Vou virar o celular, né? Pra mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que tá. Em cima desse guarda roupa que Millie fala. Que é meu. E eu vou falar pra vocês aqui o que é meu. Mas ela disse que é tudo meu aqui. Que tá tudo bagunçado por causa de mim. Então vamos ver. O guarda roupa de Millie se encontra desse jeito. Esse guarda roupa eu comprei. Tem, acho que já tem um ano, né? Menos de um ano. E esse guarda roupa, ela guarda tudo que é dela. E aí, minha vizinha aqui me deu essa cômoda aqui. E eu deixei só pra João e Marlara. Aí eu botei duas gavetas de cada. E aqui eu boto lençol, toalha. E embaixo eu boto sapatinho de João e Marlara. E esse guarda roupa aqui, de seis portas. Ficou só pra Jamila. E aí, não cabe tudo que Jamila tem. Aí Jamila botou tudo ali, ó. E aí, gente, que tá o processo. Eu mostrando assim, dá pra ver que tem pouca coisa, mas não tem. Só que a única coisa que é meu ali, o carrinho de bebê de Luquinhas. Que em cima do meu guarda roupa tem espaço. Só que ele é muito alto e meu guarda roupa é quase perto do teto. E aí, não dá pra botar esse carrinho de Luquinhas. E aí, o restante das coisas, pequeno subiu aí pra pegar alguma coisa. Porque ele disse que tá tudo uma bagunça. E ela disse que é tudo meu. Vamos ver se é meu mesmo ou se é dela. E aí, eu comprei aqui, essa caixa aqui, ó. Bem grande. É quantos litros, Milha, essa caixa? É 54 litros. 54 litros. Ela tem até um pezinho. Aí, ontem, eu mandei ela ir lá na 10 e 5 e comprar essa caixa aqui, ó. Eu quero que ela pegue tudo de cima do guarda-roupa dela e bote tudo aí, ó. Paguei 50 reais, mas pelo menos ela vai guardar tudo nessa caixa aqui, ó. 50 reais e mandei ela pegar na cor preta e ela vai botar tudo aí dentro, ó. Ela é bem reforçada, reforçada aí. Deixa eu ver. Aí, gente. Ela vai botar tudo aí dentro pra ficar organizada e fechada em cima do guarda-roupa. E a roupinha de João. Olha como é que tá a roupa de João, toda bagunçada. Deixa eu ver a de Lara. A de Lara também. Socorro, meu Deus. Aqui também a roupinha dele saiu e a de baixo é a de João. E aí eu tenho essa roupa aqui pra poder guardar essa roupa. E aqui também tem roupa. Olha pra isso. Meu Deus do céu. Socorro, viu, gente? Eu odeio guardar roupa. E é isso. Vamos aí pra organização desse quarto que tá precisando. E um tempo atrás aí, gente, eu gravei aí. Eu organizando essa cômoda dos meninos. Tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Ficou bem legal. Só que aí depois que eu tive bebê, tive Luquinha, aí não tive mais como manter o controle dele. Porque pequeno não tem controle, não. Porque pequeno faz uma coisa, faz outra. Quando eu pensava que não, os meninos já estavam ali bagunçando. E aí virou um mutirão de roupa. E agora eu vou organizar. Luquinha está dormindo. Teve uma amiguinha que prestou atenção bastante no vídeo. Ela falando que eu chamei João de Juju. E João fica falando, não, meu nome não é Juju. O meu nome é João Gabriel. E aí ela prestou. Ela disse que João tá certo mesmo. Pra amanhã depois não sofrer bullying na escola, né? De tá chamando ele de Juju. Se o nome dele é tão bonito. Se é João. E a mesma coisa eu fico chamando Lulu de Luquinhas, né? Ela falando a mesma coisa. Você fica chamando Luquinhas de Lu. Luquinhas, gente, não tem como eu tirar não. Luquinhas vai continuar. Porque até vocês mesmos chamam Luquinhas. E aí foi Jamile. Isso foi Jamile, viu? Eu tava lá na maternidade quando eu fui ter Luquinhas. E aí Jamile, quando viu Luquinhas, começou a chamar Lulu, Lulu. E aí pegou. Só quem chama só isso aqui, Lulu, só é eu e Jamile. Que até pequeno mesmo fica falando. Tem um mal dormir esse menino. Pense em um mal dormir que esse menino tem. A gente bota ele com a cabeça aqui. Daqui a pouco ele já tá de outro jeito. Tá chorando. E aí, gente. Enquanto eu vou passar ali. Sobrar a roupa. Ajeitar lá o quarto das crianças. Pequeno tá aqui, ó. Já lavando já o banheiro. Só que não vai dar nem pra gravar aqui. Mas é rapidinho, pequeno, lavando aqui, ó. Pense aí nesse Neymar. Neymar tá voltando pra lá, viu? Neymar! Não tem que ir boa, né, Ken? Por isso que é ruim, viu, gente? Banheiro branco. Porque em tarde, rápido. Olha só o tanto de coisa que tem em cima desse guarda-roupa, gente. Olha só pra isso. Eu disse à minha mãe que a maioria das coisas que tá aqui em cima é dela. Mas ela tá falando que não, que é tudo meu. Aqui, eu vou mostrar que é dela. Olha essa caixa aqui, é dela. Tá vendo? A bagunça não é só minha. Isso aqui é dela. Esse carrinho aqui que tá um trambolho em cima do meu guarda-roupa é dela. Tá vendo isso aqui, ó, do material de Joinha e Lara? É dela. Por isso que tá essa bagunça toda. Esse trambolho. Olha pra que árvore de Natal. Tá vendo? Por isso que tá esse trambolho todo aqui bagunçado, ó. Deixa eu ver. Não é nada. Aqui, ó, outra caixa dela aqui. Tá vendo que eu mostrei? É sim. Você tem um monte de coisa aqui. Ela tá ali, viu? Tá vendo que é tudo meu, vá. Tira, tira no carro. Isso aqui é seu. Não, isso aí é pipoca, vá. Vou tirar primeiro que é seu. Vá, tira o que é meu, ó. Olha só o que é meu, gente, olha. Isso aqui é seu. Isso aqui é de Joinha e Lara, ó. Só isso aqui. Vamos ver aí, bonita. Vambora. Cadê? Não, desça as suas coisas. Desça as suas coisas. Não, bora pra mim. Não, isso aí não dá nem pra ver. Olha. Essa árvore de Natal aqui não dá nem pra ver, vá. Tá, vá lá. Ó, vá lá. Ó, vá lá. Ela não sabe nem o que é que pega aqui. Ó, ó o que é meu, gente. Uma caixa que não dá nem pra ver. Ó, ó aqui, gente. Ó, ó aqui. Essa caixa aqui. Chega, ó, amarrar assim, ó. Que, ó, a única coisa que é meu é isso aqui, ó. Só esses dois negócios aqui que é meu, gente. Mais nada, vai, Amília, agora. Isso aqui não é meu. Isso aí também não é meu. Olha aí. Olha, olha. Aqui, isso aqui também não é meu. Olha. Olha pra isso. Não tô nem acreditando. Esse jornal aqui. Olha, aqui, ó pra lá. Olha. Desce sua sacoteca pra você pessoal ver. Mas esse meu saquinho aqui de retalho tava ali no canto. Tá ali. Aqui, agora que eu vou comer. Olha lá, ó dela, ó dela. Ó, pra lá. Gente, ela vai puxar a vó dela. Ela gosta de treco. Em cima das coisas. Eu tenho pavor a coisa em cima do guarda-roupa bagunçado. Se ficar arrumadinha, menos mal. Ó, pra lá. Ah, deixa eu mostrar aqui pras meninas. Jamília tem esse livro aqui. Quando eu tinha sete anos, me dá, Emília. Calma, deixa eu guardar aqui. Ela tá guardando. Ela gosta das coisas. Bora, bonita. Eu disse a Lara que ia dar esse livro quando ela tinha dez anos. Dez anos. Ela não tava perguntando. Mili tem dez anos. Mili tem esse livrinho aqui, ó. Quando ela tinha sete anos. Sete anos. Olha como é que tá o livro, ó. Perfeito, ó. Isso aqui é uma moça que a vó dela trabalhava. Ela trouxe de fora do país. Aí, ó. O que foi? Isso aqui, Mili? Foi? Não, acho que ela foi no cinema. Algum lugar sim. Ela deu, ó, Jamília. Jamília tem até hoje, ó. Isso aqui, Jamília também tinha até hoje. Porque eu não deixava Jamília brincar assim pra destruir as coisas. Olha pra isso. Aí vem vários livrinhos, ó. Todo perfeito, ó. Da Cinderela, tá vendo? E aí, Mili tem aqui até hoje, guarda. E aí, Lara fica pedindo a Jamília. Aí, Jamília prometeu ela que vai dar quando ela tiver com dez anos. Toda hora, a Lara pergunta. Mili, já tá na hora já de você me dar o livrinho. Eu já tenho dez anos. Olha pra isso aqui, ó. Agora só tem meus livros aqui. Só? E que bagunça é essa que tava aí que pequeno disse que tinha uma bagunçona? Se soubesse, não comprava cinquenta reais em uma caixa dessa. Aí, eu falei que... Andando, dizendo que isso aí não é dela. Eu disse, mas isso aqui não é mais meu, não. Você disse que... Peraí, isso aí foi meu? Isso aí você trouxe da onde? Isso aí eu me acabei toda pra fazer. Então não foi eu. Isso aí, mas não é meu. Você disse que queria, eu tive que guardar. Ia jogar fora? Minha, sua cara nem arde. Sua cara é triste, viu? Imagina, ela guarda o treco, ela fica com pena de jogar esse coraçãozinho fora. E disse que é meu, ó pra lá. Lá vem ela, os trecos lá, ó pra lá. Toda hora, gente. Ó pra aqui, sacotei. Sacotei, ó pra lá. Por que o Sérgio Coiva? Vamos lá. Here's to the good days. Here's to the sorrows. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more. Cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Esse horário assim, gente, é o melhor horário Que quando os meninos tá na escola É cansativo a gente arrumar ele, levar ele pra escola E ficar pouco tempo, mas esse tempinho Que dá pra gente fazer algumas coisas em casa O pequeno tá ali, ó, lavando o banheiro, como eu mostrei a vocês E a gente tá aqui organizando, o Luquinhas tá dormindo E é isso, ó, vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês não pensarem que é brincadeira Que Jamile disse, né, que a bagunça era minha E realmente, a bagunça é dela mesmo E o quarto segue aqui, ó, na bagunça Olha pra isso Ali eu já tô terminando de guardar as roupas dos meninos E ó a bagunça de Jamile aí, ó Menina pequena, tem razão, pequeno quando Jamile não tá em casa Pequeno fala que essa menina é bagunceira E é mesmo, ó pra aqui Aqui, ó, ó pra lá A bagunça dela, tudo aqui é treco velho, ó Agora disse que vai tirar algumas coisas pra jogar fora A menina guarda livro Desde quando ela tinha sete anos, Jamile guarda livro Olha pra lá E é isso aqui Segue aqui o quarto na bagunça Olha pra isso Misericórdia Passou o furacão aqui, ó Se João mais Lara estivesse aqui Ela tá pelo meio aqui, ó, espalhando tudo, ó Vai Ajuda pequeno, Jamile Cuidado Cuidado pra você não cair do outro lado aí da janela Agora sim, aí, ó Agora sim Aí, ó, tá vendo? Pode deixar aí Aí, ó, tá vendo você? É, tem aí um negocinho ainda pra pegar Imagine É só os papéis, né, que tem Deixa eu mostrar aqui pra vocês a gaveta toda arrumadinha Arrumei Não deu pra arrumar assim bem direito Mas tá tudo dobradinho Que isso que é importante aqui de João Vamos mostrar a partinha de Larinha Tá aqui, ó Tudo também, hein? Que lindo E essa parte aqui também Ó, de João arrumadinho E a de Larinha também arrumada Graças a Deus Eu agora vou fazer assim Quando eles tomarem banho Eu mesmo vou pegar logo a roupa dele pra dar ele As cuequinhas dele, as calcinhas Eu botei assim, ó, na colmeia Tá vendo? Aí fica tudo assim na colmeia Já arrumadinho E é isso, ó Organização, graças a Deus E aqui em cima Ficou assim, ó O carro de Luquinhas tá ali Porque em qualquer momento eu posso pegar E ele pegou as coisas dela Botou tudo ali E já tirou o restante pra jogar fora E pequeno, gente Ó Já tirou aqui, ó Terminou o banheiro Já tá limpando aqui a casa Passando pano Já passou o mop E o banheiro, gente Ó como é que tá Todo limpinho Cheirosinho Todo limpinho Graças a Deus Banheiro lavado É tão bom quando o banheiro tá lavado O boxezinho E aí pequeno já fez o que? Já colocou as toalhas Que a gente tá usando E é isso, ó Tudo limpinho Tem um celular ali no carregador Pia limpa Ó pra aí Que diferença Ó o chão Como é que tá Todo limpinho E vamos seguir aqui, ó Com a casinha toda limpa E o banheirinho mesmo Cheirosinho Já botou até tapete aqui Maridão E ele passa aqui, ó Saiu do banheiro Tá aqui, ó Passando paninho E botou aqui o negócio Que chega Na roda da cabelo Ah, viu Ó o Neymar ali, ó Gente, ó Só limpando a casa Não para A produtividade É, maridão aí Vou blocando Fala aí de novo, Neymar, vá Neymar, tá blocando Neymar tá aqui, ó Aqui não tem descanso, não Tem que fazer as coisas, né, Keno? Aqui não tem, né, Neymar Tem dinheiro, não Neymar pobre Mas tem saúde, né? Pelo menos trabalha, né, Keno? Graças a Deus Pra trazer o alimento pra casa E é isso, gente Luquinha segue aqui, ó Dormindo Tô precisando trocar roupa de cama Mas aí fica pra outro dia eu trocar Importante que o quarto das crianças Sala e banheiro Tudo limpinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Esse Pulverizador Isso aqui é pulverizador Pra temperar salada Eu achei lá na 10 e cia E paguei baratinho 10 reais E tinha na coa azul Rosa E cinza Eu queria um cinza Só que não tinha Eu pedi pra trazer esse daqui, ó E o valor 10 reais Achei bem em conta É um frasquinho Que você pode botar Misturinha Com azeite doce Vinagre O temperinho que você quiser, assim E na hora você quiser temperar Sua carninha Quando tiver no prato Ou então Salada Eu achei bem em conta E mostrei aqui pra vocês Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês rapidinho Antes de eu almoçar Eu achei bem em conta, assim Fica tão bonitinho na mesa, né? É dessa cor aqui, ó Rosa Com o negocinho aqui, ó E o pote dele é de vidro Eu achei bem baratinho O potinho dele é pequeno Ele é 200ml Bem em conta Eu gostei E de vidro Aqui é vidro Aqui é plástico E na hora é só espirrar Tá vendo? Na salada Eu achei muito bom É pra isso Pra gente botar na mesa Fica tão bonitinho, né? E tem nas três cores É cada coisa baratinha, assim Que a gente encontra Pra nossa casa, né? Que vale super a pena Nesse aqui mesmo A gente sempre vai estar usando Porque bota na salada Pode temperar uma carninha no prato E é isso, ó Que maravilha Oi, pessoal Vamos tá tirando aqui Essa cama aqui Mas tem uma pessoinha aqui Olha pra isso Quem dormiu com a mamãe Olha, essa menina dorme, gente A cara amarela Tá tudo doente, gente João, mas Larinha Tá doente É uma luta, viu? É uma luta Aí Luquinha Tá dormindo esses tempos Com a gente ainda E pequeno tava no trabalho Então Larinha dorme comigo E Luquinha na cama E Millie bota o colchão Aqui no quarto E dorme com o João Porque se caso Tarde da noite Eu precisar de alguma coisa Millie Eu acordo Millie E Millie me ajuda Só que aí a cama da gente Chegou ontem E aí a gente Compramos uma cama Pra poder trocar essa Porque como a médica disse Que Luquinha Poderia tá com alergia A fungos, né? A tapete Então tapete A gente não tem aqui no quarto Então Até travesseiro velho Eu tinha, né? Bastante tempo Eu joguei fora os travesseiros E o colchão da gente Eu já tenho esse colchão, gente Essa cama minha Há mais de 10 anos É uma cama boa É uma cama box E já tem mais de 10 anos E a cama Essa cama é com aquele colchão, né? De mola Mas ele Em cima dele Tá muito encardido mesmo Uma vez eu paguei Pra poder lavar ele Só que o rapaz lavou E não ficou Não ficou mais limpo Porque ele já tá Há bastante tempo velho E Possa ser que seja isso, né? O colchão deve tá com fungos Né? Devido a bastante tempo E aí a gente Começou eu e pequeno, né? E resolvemos comprar um colchão Uma cama box, né? Pra ver se Luquinha melhora Já que aqui não tem tapete Não tem uso de pelúcia Então eu acredito Que possa ser o colchão Porque ele dorme com a gente A gente ainda não colocou ele Pra dormir no berço Porque ele tá muito pequenininho Então eu vou esperar ele fazer Dois meses Pra ele começar a dormir no berço Sozinho Mas enquanto isso A gente resolvemos Comprar uma cama A cama já tá lá no outro quarto Agora vai dar trabalho Pra tirar essa daqui, ó Porque ele não desce aqui No nosso portão Na escada Até pra poder chegar ontem Chegou ontem a cama Deu foi trabalho, gente Não subiu na escada Teve que amarrar a corda E puxar pela nossa varanda Deu um trabalho retado Que nessa hora Não tinha ninguém aqui na rua Os irmãos de pequeno não estavam Então o rapaz do carreto Que trouxe a cama na hora Ajudou bastante Tinha corda Então ele amarrou E ficou botando Enquanto eu e pequeno puxava Aí a mãe dele viu Que eu não poderia pegar peso Subiu correndo E ficou ajudando o pequeno Porque eu não poderia Levantar o colchão E a cama junto com o pequeno Então vamos ver Como é que vai tirar Essa daqui, ó Vou sentir saudade Da minha cama Vou, viu Porque eu já tava Acostumada com ela Por mais que a mola dela Já tava um pouquinho Desgastada, né Tava fazendo uma zoadinha Mas eu gostava muito Da minha cama E aí eu vou acordar A Larinha Pra botar a Larinha Lá no outro quarto Pra poder pequeno Adiantar logo aqui, ó O pequeno vai aproveitar E vai passar um paninho No quarto E tirar um pouquinho Da poeira Aquilo que ainda não tá melhor Eu tô dando nebulização Nele Teve um amiguinho Que falou que era pra comprar Um aparelhinho De nebulização Mas João Mas Lara Sempre teve, gente Aqui, ó Tá vendo? Sempre teve Tá aqui até hoje Na caixa E foi até a avó De Mili Que comprou na época Pra João Mas Lara E aí eu tô dando Ni João Tô dando ni Lara Ni Luquinha Luquinha tô lavando bastante O narizinho dele Mas o negócio é a noite O problema todo de Luquinha Luquinha fica de boa, gente O dia todo Mas quando chega a noite Que vai dormir Tá aí o problema Tá quando ele vai dormir Que ele não consegue dormir E a porta do nosso quarto Aqui dorme aberta A janela dorme um pouquinho Aberta Mas com a costina abaixada Parece que Prende ele Fica todo sufocado Já não sei mais o que é que eu faço Preocupação Sem saber O que fazer A cama tá aqui Chegou ontem A base dela é branca O box dela é de Toda branca O colchão também Agora esse colchão Ele é macio Só que ele não é com mola Tá vendo Jamila se encontra ali Dormindo mais João Vou mostrar aqui pra vocês Bate até vergonha Mostrar Mas é a nossa realidade Tá vendo Ele tava assim já Desse jeito aqui Tá vendo É um colchão Que já tem mais de 10 anos Olha pra isso Tá vendo Todo Amarelo preto E aí Aqui também Tá assim Desse jeito Tá vendo É um colchão Velho já Que quando ficava Coberto Não dava pra ver Tá vendo Depois eu vou comprar Uma cabeceira também Pra poder tirar essa Mas enquanto isso Sou grata Pelo colchão Pela caminha Que eu tinha Que durou bastante tempo E agora A gente tá podendo trocar Por causa de lookinhas Que tá fazendo mal a ele E é isso E aí pequeno Já tirou aqui O colchão E a cama Tá lhe tirando agora Agora gente Já tiramos a cama Aqui do lugar Vamos passar Uma vassurinha Pequeno já foi jogar Pequeno tá é forte A minha comida Tá fazendo efeito nele Tá vendo aí Neymar Né Neymar Como é Lara É Neymar pobre mãe É Seu pai é o que mãe Olha pro meu maridão Falando gente Que nem Neymar Pega uma cama daquela Que ele pegou Ele é o que Lara Neymar pobre Neymar Neymar tá aqui Passando paninho Eu fico gravando ele Fazendo as coisas Porque eu não posso fazer Neymar tem vida De mortoria Neymar né E o Neymar pobre Tem vida de que? De trabalhador De trabalhador Olha pra isso Pra Neymar pobre Que não A gente acaba E dá risada Com os comentários Né Keanu Os comentários São os melhores Das amiguinhas Aqui do canal Elogiando o maridão Aqui Elogiando Neymar Neymar pobre Com a carteira vazia Elogiando Neymar Tá barrigudinho Parou de jogar bola Como tava Eu falei de jogar bola Pra investir na comida Eu falei Um pequeno pequeno Quando eu falei Assim Um pequeno Pode tá chovendo Pode tá cheio de dívida Pequeno A alegria de pequeno Pequeno Não tá nem aí Aí todo mundo falou Pequeno que tá certo Neymar que tá certo Fica se preocupando Na toa Aí agora gente Tá vendo assim Os pés A gente tem que Brocar o tecido Pra poder tirar o pé Mas aí vem um pedacinho De tecido ali Que cola Olha lá os pés Madeira O pé dessa cama Gente é de madeira Olha como é que vem Todo embaladinho Ah Aline Não é furado lá dentro Não é não Aqui ó Cadê A cama aqui Ela é bem alta Mesmo Olha que maravilha O colchão Até que eu gostei Do colchão Ele é macio Ele não é com mola Ele é bem macio Todo branquinho Só que A base dele Que é o box Ele é frágil Já da minha cama Velha O box era mais resistente Esse daqui Qualquer coisinha Pode Quebrar Mas aí como o colchão É bem alto Aí eu acho Que vai ajudar Bastante Eu mandei Eu tirei na Shein A sainha dela Pra poder botar Que ela é toda branquinha Então qualquer coisinha Ela vai sujar Mas olha que maravilha Bem alta Olha pra isso Que maravilha De cama Olha como ficou Bastante alta Aí depois Eu vou comprar Uma cabeceira Pra tirar aquilo ali Porque aquilo ali Foi o maridão Que fez né Pegou madeira Velha Cortou e botou ali Pra dizer que era uma cabeceira Que eu ficava falando Que eu queria uma cabeceira Ele pegou e fez pra mim Com madeira Madeira velha E aí eu vou ver Quanto é a cabeceira Que depois eu vou comprar Quando as coisas afogarem Mais um pouquinho Que agora a gente teve Que investir aqui na cama Por causa de louquinhas Oi gente Voltei aqui de novo Já tá noite aqui Vou tá fazendo aqui Nossa janta Não falei nem jantinha Já falei janta Toda vez que eu falo Num diminutivo Eu lembro de um caso Que já aconteceu comigo Mas é isso mesmo Minha editora sabia Oi gente Tô tomando aqui um suquinho De limão Pra refrescar Pra refrescar Tô fazendo calor Tô fazendo frio É Tô fazendo frio Agora melhorou Ficava aquele trambolhão O tripé tá ali É aquele tripé Aí tá esse aí agora Melhorou bastante Ai gente Você acredita que Jamile não gosta De brusa Que mostre a barriga Ela fica agoniada Ela não gosta Não gosta muito não Não gosta muito não Ela nem usa brusa Que mostre a barriga dela Né Muito difícil né O que foi que a gente Falou em restante Que ia trocar essa brusa Foi Ela foi gravar ali Um pedaço do vídeo ali Do site do Cuponomia Né E aí ela botou Essa brusa Tomou banho Botou essa roupa E ela disse Eu vou trocar essa brusa Eu disse Por que Jamile Porque tá muito curto Eu tô falando Ela você vai gravar De baixo pra cima De baixo pra cima Não vai ver O tamanho da brusa Ela disse que tava agoniando Que toda hora tava esticando E aí gente Eu agora vou tá fazendo Aqui uma sopa Mas eu tô aqui assistindo Já assisti minha oração De seis horas E agora O Salmo 91 Que é muito bom A gente tá assistindo né Vou tá aqui Vou tá dentro de casa O Salmo 91 O Bispo Bruno Leonardo Sempre coloca meio dia E aí quando não dá tempo Eu colocar aqui em casa Meio dia Durante o dia sim Eu sempre coloco o Salmo Que é muito bom Principalmente o Salmo 91 E eu agora vou fazer uma sopa A Luquinha está ali dormindo Pequeno Foi pra lá pra laje Que foi estender a roupa Mas Lara e João E tá eu e Jamile aqui Jamile tá editando o vídeo Que vai amanhã E eu Vou fazer a sopa né Enquanto o Luquinha Está dormindo Vou botar vocês aqui No tripé Minha sopa vai ser Aquela sopa básica mesmo De verdurinha E é isso gente Nossa janta vai ser isso Uma sopinha Nunca mais filha É muito bom né Uma sopinha É isso gente Não é o que não é Não é? Você tem que deixar Me aqui Right now Before we make this Even worse It's gonna hurt Even more Se inscreva no canal. Já cortei aqui o coentro, cebola, alho e tomate. E agora já liguei aqui a panelinha. Vou fazer na panela de pressão rapidinho. Também coloquei uma aguinha aqui pra poder acelerar logo. Que aí eu gosto de fazer assim, com água quente. Que aí na hora eu coloco aqui no instante e pego a pressão. E aqui tá a carninha que eu vou estar usando. É uma carninha com nervozinha, gordurinha. Eu gosto de fazer, gente, sopa com osso, né? Que aí fica com aquele osso de tutano, fica muito boa. Mas não tem ossinho, vou botar essa carninha aqui. Verdurinha cortadinha. E agora eu vou rechear aqui essa carne. Dá uma recheada, não vou botar muito óleo. Porque a carne já tem gordura. Vamos dar uma refogadinha aqui nesse tempero. Vou colocar um pouquinho do cuminho. Corante. Corante. Um pouquinho do sal. Olha, gente, como isso aqui, ó, é prático. Isso aqui, ele é muito bom. Ele tem 300 metros. Esse filme PVC, ele é muito bom. Isso aqui dura. Eu já tenho... Vou fazer quase um ano com isso aqui, ó. E tem bastante. Muito bom. Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena. Porque só em a gente tirar e ainda ficar aqui tudo, ó. O rolinho que antigamente, né? Aqueles que vem assim, que a gente compra um só. Ele vem, ele embola todo. Eu ficava nervoso quando perdia a ponta. E esse daqui não, ó como é. Bem prático. Só é chegar aqui, ó. Vou botar aqui o mamãozinho. Olha pra isso que maravilha. E aqui mesmo a gente corta. E já foi, ó. Como fica. E aí fica bem aqui a ponta dele, ó. Muito bom. Nosso dia a dia agradece isso aqui, ó. E aí, quando terminar, eu compro o normal. O rolo do filme normal. E coloco aqui dentro e fico usando a caixa. Tá vendo? A caixinha minha tá um pouquinho velha, mas vai durar ainda bastante tempo. A água já esquentou. E aí, agora eu vou desligar aqui. Enquanto isso, a carne tá aqui recheando. Refogando, né, gente? Refogando. Senão vocês me matam. Fala, Lini, não é? Recheando. É refogando. Bem refogadinha. Bem temperadinha. Eu vou botar um pouquinho rapidinho pra poder cozinhar aqui. Cozinhar. A carne vai ser rápido, porque a carne não tem osso. E aí, depois eu coloco a verdura e a massa de sopa. Minha sopa, dessa vez, gente, eu não comprei massa de sopa. Vou fazer com macarrão. Fica até bom uma sopinha com macarrão. Vou tampar. E agora, vou fazer um café. Porque eu sem um café, eu não sou ninguém, viu? Olha, gente, esse menino. Luquinhas tem um mês, mas todo mundo que vê Luquinhas diz que parece que Luquinha tem mais de um mês. Luquinha tá ficando muito traquinho. Eu coloco ele pra dormir. Gente, por Deus, eu boto ele pra dormir assim, no travesseiro assim. Com as pernas pra cá, retinho. E olha pra isso como é que Luquinhas tá. Vou tirar aqui o paninho pra você ver. Olha pra isso. Olha pra lá. Olha pra aí. Ele tava assim, reto. Né, Luquinhas? Tá certo isso, Lucas? Hein, Lucas? Todo babado. Olha pra aqui. Ele ainda dorme, gente. Tá com fome, ó. Olha pra aqui, babou tudo. Olha pra aqui. Olha pra aqui, gente. Luquinhas é babão. Olha pra isso. Ô, Lucas. Olha pra isso, gente. Olha como tá. Tá reclamando. Tá reclamando, né? Olha. Titia, tô nervoso. Tô nervoso. Que eu quero mamar agora. Hein, titia? Meu pai hoje me deu banho. Botou essa roupa do Vitória aqui. Que Luquinha não sabe nem o que é isso. Mas ele botou. Ele mesmo deu banho. Ele mesmo botou. Ó como o Luquinhas tá ali retado. Vem cá, Luquinhas. Vem. Eu tô babado. Ih, tá todo babado. Olha pra isso. Fala aí com as titias. Titia, eu tô babado. Eu babo quando eu durmo. Diga que você baba quando dorme. Vem falar, gente. Olha. Que trouxinho. Tá nervoso, viu? Tá nervoso. Essa titia do canal, viu você na barriga. Viu você na barriga. Tá vendo? Coitadinho, tá nervoso. Tá nervoso, ele tá com fome. Já troquei a fraldinha dele. Ele é babão, viu? Quando tá com fome, gente, fica assim, ó. Desse jeito. Ó, reclamando. Teve uma titia que falou, quando eu mostrei que o Luquinhas tava chupando o dedinho, a titia do canal falou, tô vendo os tralinhos do dedo daqui, que tava escutando a zoadinha do dedinho, ele chupando. Olha. Olha pra isso. Tá reclamando. E conversa, viu? Olha. E conversa, viu? Olha o tamanhinho. Deus benza. Olha. Tá bem fortinho. E a mamãe tá emagrecendo, né? Né, Luquinhas? Vem, Luquinhas. Eita, pegou no bico. Tá com fome. Né, Luquinhas? Hein, Luquinhas? A cara, a cara, a cara, a cara. Bora mamar, bora, pai. Tá aqui abusando o Mili, né? O Mili tá aqui abusando, né, pai? É? Hã? Olha. Tchau. Aqui, gente, ó. Já tá prontinha a carninha. A carne já tá mole. É aquela carne de pontinha, né? Já vou botar aqui as verdurinhas. E vou tá usando aqui esse espaguete. Aí vou quebrar esse espaguete aqui pra fazer uma sopinha. Vocês também, assim, gente? Eu botei a água do café ali. Aí já desliguei, que é pra poder fazer um café. E agora já tô limpando aqui, ó. Lavei esse estalher todo aqui que eu tenho. Então, eu sempre uso esse estalher aqui. Esse rosinha e esse daqui, ó. Fica modelo de madeira. E aí eu lavei aqui. Já limpei, já lavei. Já limpei aqui. Esse daqui eu também tive que lavar tudo. Tá vendo? Lavei tudo, enxuguei. O resultado da sopa. Olha que maravilha de sopa. Sopinha pronta. Ah, e dessa vez eu acertei no ponto aqui o macarrão. Não ficou... Não derreteu. Aqui em casa tem um anel que fala que o macarrão derrete. Não derreteu. Tá vendo? Tá todo inteirinho. Olha pra isso. Que maravilha. Vou desligar aqui, gente. E vou chamar João mais Lara pra tomar banho. Pra poder tomar cafezinho. Que eles tão lá em cima. Que ultimamente só tô mostrando só luquinhas e nada de João mais Lara. Olha pra isso. Que maravilhinha de sopa. Se quiser pode dar outro abraço nele. Olha, bonitinha, meu irmão. Olha, bonitinha, meu irmão. Larinha tá aqui, né, Larinha? Fala aí com a titia. Você nunca mais falou. O dente tá mole. O dente tá mole, né, mamãe? Mostra aí seu dentinho. O dentinho, ó, gente. Já tá nascendo outro dentinho aqui dela. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Tá saindo outro dentinho aqui. E um dentinho dele aqui tá mole. Aí eu tô falando a ela que a fada do dente disse que é pra ela amolecer pra sair logo, né? Aqui é safada. Não é pra isso. É a fada do dente. E você, João? Deixa eu ver, João. O dente. Deixa eu ver você. Dá boa noite pra titia? Boa noite, titia. Diga tão bem. Tão bem. Não é pra imitar. Ah, não é pra imitar você não, pai? É que não é pra imitar. É, Larinha. Oi. Aí, Larinha. Hoje tá vestida, né, Larinha? Sim. E Joãozinho tá de pijama, né, Joãozinho? Joãozinho tá aqui mandando mostrar que o dente dele tá mole. Mas mentira, não tá, não. Ele é o mais velho. Ele é o mais velho. E Lara que tá com dente mole. Diga beijo, titia. Beijo, titia. É. Bota uma sopinha. Sim, eu quero. Joãozinho já tá um mocinho, né, meu amor? Sim, só tomou. Milho já. Joãozinho já tá um mocinho. Olha pra isso. E Larinha é uma mocinha, né, Larinha? Que sopinha de verdura que tá precisando. Eu amo. Você ama, mãe? Então, gente, viemos aqui finalizar o vídeo com a barriguinha cheia de sopa, não é? Sim. Né, João? Tava boa a sopa, Lara? Tava boa. Então, diga aí. Fique todas com Deus. Fique todas com Deus. E até o próximo... Vídeo! Tchau! Tchau, irmão. Dá tchau, Lara. Tchau! Tchau, irmão. Tchau, irmão.